São Paulo é Marta, Marta, ela já fez e mostrou, essa mulher tem coragem, essa mulher tem valor. Marta fez pela educação o que ninguém fez, criou o Vai e Volta, que transporta mais de 100 mil crianças todo dia. E a merenda virou refeição de verdade, com carne, frango, arroz, feijão e verduras. São Paulo é Marta, Marta, São Paulo quer muito mais. Marta fez da educação a sua prioridade, hoje um milhão de alunos tem um uniforme completo e de qualidade, de inverno e de verão. E pela primeira vez recebem grátis todo o material escolar, até a mochila. São Paulo cada vez mais, Marta, Marta. Marta ampliou o leve leite, já são 900 mil crianças atendidas e está acabando com todas as escolas de lata, transferindo os alunos para os céus ou para escolas novas e modernas. São Paulo é Marta, Marta. Marta prometeu revolucionar a educação em São Paulo e cumpriu. Criou 21 céus para mais de 50 mil alunos. E cada céu atende também aos alunos das escolas municipais de toda a região. Marta, Marta, ela já fez e mostrou. O que ela faz é bem feito, essa mulher tem valor. Tem céu em Perus, Pera Marmelo, Paz, Navegantes, Butantã, Campo Limpo, Casa Blanca, Vila Atlântica, Alvarenga, Três Lagos, Parque São Carlos, Inácio Monteiro, Vila Curuçá. Marta, Marta, ela já fez e mostrou. Tem céu também em Parque Veredas, Jambeiro, Aricanduva, Meninos, São Mateus, São Rafael, Cidade Dutra, Rosa da China. E nos finais de semana, os céus são abertos para toda a comunidade. Marta, Marta, São Paulo quer muito mais. Quem já conhece o caminho não erra, sabe o que faz.